Boa noite, boa noite mais uma vez para aqueles que já cá estavam antes do problema técnico e eu resolvi fazer esse direto com base em algumas perguntas que me colocaram esta semana e uma delas tinha a ver com o número 1, com o posicionamento das XS10 porque há linhas que já estão mais ou menos consolidadas, aliás, a maior parte das linhas a Fuji, tirando aquelas E's e as A's, as XT's, nós temos a de um dígito, normalmente são as topo temos as dois dígitos, são as intermédias, depois temos as gama de entrada que são as três dígitos depois temos a parte da X-Pro, que basicamente tem outra filosofia e durante esse percurso apareceram duas câmaras ou duas linhas que foi a X-H1, que também levantou muitas questões no início sobre onde é que ela se enquadrava, se ela estava acima da X-T2 se ela era irmã da X-T2, se ela estava abaixo, se estava ao nível da X-Pro e depois aconteceu agora com a XS10 e a ideia neste direto vai ser desmistificar um pouco qual é o posicionamento desta câmera e também queria destacar, chamar a atenção, que nós estamos agora com este período de Black Friday, dos contos por ter surgido a X-T4 nós podemos ver que neste momento nós temos no mercado a X-T3 por 1095€ e nós temos a XS10 por 999€, o que significa que nós temos estas duas câmaras por uma diferença de preço de, sensivelmente 100€, neste caso vão ser 96€ e se nós olharmos aqui por exemplo para a X-T30 nós temos esta câmera 155€ abaixo da XS10 então eu vou aproveitar também este direto para posicionarmos esta câmera e tentar ouvir também o vosso feedback, o que é que vocês têm em mente o que é que vocês precisam porque uma das filosofias da Fuji não é ter a câmera perfeita não ter uma versão abaixo e abaixo e assim por diante há câmaras aqui que podem perfeitamente adaptar-se às vossas necessidades e não necessariamente ser o topo de gama e há algumas funcionalidades que podem ser um pouco inferiores numa em relação à outra e nós não tirarmos partido delas porque ou eu não faço vídeo ou eu não faço fotografia portanto não vamos sair daqui com a ideia que esta câmera está em determinado segmento mas sim vamos ficar com esta informação em mente que é, nós temos aqui três câmaras que estão neste momento numa faixa de preço muito próxima os 845 da X-T30 os 1095 da X-T3 e a meio os 999 da X-S10 portanto, posto isto, eu vou começar então a apresentar-vos um pouco a câmera há muitas pessoas que me dizem que e que estão muito focadas no que toca aos indicadores do processador das capacidades técnicas mas a ergonomia, para mim, é um dos principais pontos que eu destaco da Fuji e que tem variado muito ao longo dos modelos essa câmera, como podem ver é ligeiramente menor do que a X-T3 em compensação nós temos aqui um punho bastante mais acentuado do que a X-T3 e é o punho onde, se nós podemos ver aqui entra a bateria, portanto ele é da largura da bateria este passo é semelhante um pouco ao da X-H1 eu não quero me alongar aqui porque não quero que isto fique uma coisa técnica mas é só para dizer-vos que eu pessoalmente fiquei bastante agradado com o formato desta câmera há pessoas que se queixam do tamanho o que é certo é que ela é mais leve como a X-T3 e tem uma ergonomia que para mim está mais bem conseguida em termos de punho, eu gosto de punho gosto do punho da GF e da X-H1 mas isto já parte de cada um o primeiro ponto que eu destaco desta câmera tem a ver com esta roda que nós vemos aqui que é o que nós chamamos uma câmera uma câmera pasmo isto é, não é normal ver numa câmera Fuji uma seleção onde nós podemos passar de foto para vídeo mas temos também o manual, o automático o prioridade ao tempo de exposição e o prioridade à abertura portanto, para quem está neste momento a utilizar DSLRs Nikon, Canon, seja qual for a marca e está a pensar em migrar para o mirrorless esta câmera foi pensada para esta audiência porquê? porque esta audiência está muito focada ainda nestes modos de funcionamento das câmaras apesar de que qualquer Fuji consoante nós configurarmos a abertura da objetiva ou o tempo de exposição em automático ou no valor que nós parametrizarmos automaticamente estamos a passar por estas quatro propriedades isto é, se eu tenho a abertura e o tempo de exposição em manual eu vou estar a trabalhar com a câmera completamente em manual se eu fixar a lente em abertura automática automaticamente eu vou estar a passar a prioridade ao tempo de exposição e se passar o tempo irei passar a prioridade da abertura portanto, não temos aqui nenhuma diferenciação em termos de funcionamento simplesmente é um botão que simplifica e ajuda quem quer migrar e que está acostumado a este formato o segundo aspecto que eu destaco desta câmera por exemplo, em relação a X-T30 ou a X-T200 é que nós temos aqui uma roda frontal nós temos aqui mais uma aqui em cima temos mais uma aqui mas nenhuma delas, por exemplo, tem identificações isto é, elas podem ser personalizadas consoante aquilo que nós estamos a trabalhar seja vídeo, seja fotografia portanto, elas já vêm um pouco na ótica do que aconteceu com a X-T4 em que podemos começar a ter a câmera mais adaptada a um formato ou a outro consoante o tipo de mídia que nós estamos a trabalhar mas destaco que também tem aqui, por exemplo, um botão aqui, a minha cara não pode aparecer mas pronto vamos ver aqui temos aqui um botão de rec o que significa que esta câmera já está preparada para aqueles utilizadores que são chamados de híbridos isto é, que estão a fotografar a meio de um evento ou do trabalho que estiverem a fazer mas se passarem do botão do disparador para o botão do rec a câmera passa automaticamente a filmar em automático isto significa que se estivermos a fazer a cobertura de um evento e já conseguimos uma foto sem tirar sequer o olho do viewfinder nós automaticamente estaremos a passar a filmar e conseguimos assim ter uma peça de vídeo e uma peça de fotografia sobre aquele evento o que mais é que eu tenho a destacar desta câmera? o ecrã enquanto que a X-T3 tem o ecrã articulado em três eixos este já faz o 360 o que significa que esta câmera já ficará mas irá entrar numa nova audiência do vlogging e das selfies até agora penso eu que só a X-T200 é que tinha o ecrã e a X-T100 que saía e agora esta câmera também passa a ter esta característica se tiverem alguma pergunta não se esqueçam de ir colocando que eu estou aqui realmente só para esclarecer as pessoas sobre esta câmera e todas as perguntas nesta altura que ela acaba de sair há cerca de um mês são valiosas muito bem eu não quero entrar muito em especificações técnicas as especificações técnicas estão online o único que eu posso assim destacar por alto é que o sensor é um sensor X-Trans portanto temos um sensor de quarta geração mas é um sensor que se eu for a compará-lo por exemplo ao da X-T3 não vamos ter aqui uma grande diferença são dois sensores retroiluminados e ela faz em termos de fotografias mesmo os 26 megapixels em termos de... a principal novidade que ela traz em relação a todas as outras câmaras que só a X-T4 tem é que ela já traz um IBIS um estabilizador dentro da câmera e aqui é onde começam as questões se ela é superior ou não à X-T3 porque tem o IBIS se faz tudo aquilo que a X-T3 faz ou não faz e é isso que eu quero também desmistificar a meu ver esta câmera é a evolução da X-T30 portanto se me perguntassem se eu deveria substituir se eu vou comprar agora uma nova câmera e estou a pensar em comprar a X-T3 ou a X-T4 e a entrada no mercado da X-S10 se iria substituir alguma destas máquinas alguma destas câmaras na escolha na equação eu diria que não se alguém perguntar entre a X-T30 e esta câmera tendo em conta que nós temos uma diferença de 150€ entre qual delas deveria optar se essa pessoa procura mais robustez procura o vídeo e procura uma câmera mais sólida em termos de construção eu sem dúvida que optaria pela X-T3 pela X-T3 pela X-T3 portanto resumidamente se eu fosse comprar uma câmera neste momento para utilização pessoal eu optaria por uma X-T3 mas vamos então ver só por alto as principais características que é que eu tenho aqui a destacar eu não vou falar de peso sinceramente eu não vou falar de tamanhos são mais 8mm para aqui menos 7mm para ali mais 100g menos 100g hoje em dia pelo tamanho que as câmaras têm isto já me parece propriamente que seja um elemento diferenciador o que posso sim dizer aqui que para mim são pontos a ter muito em consideração tem a ver com o viewfinder eletrónico o viewfinder eletrónico que nós temos aqui versus o da X-T3 o da X-T3 tem mais resolução e isso para mim por exemplo pessoalmente faz uma diferença ela tem um viewfinder semelhante ao da X-T30 o shutter ela vai até 1 sobre 4000 e a X-T30 e a X-T3 desculpem vai até 1 sobre 8000 isso para mim em termos de fotografia também faz diferença a bateria é a mesma da X-T3 portanto se alguém estiver a pensar nessa câmera como um segundo corpo e tem uma X-T3 por exemplo ou tem uma X-T30 quer passar esta para o primeiro corpo ou quer migrar da X-T30 para esta mas tem várias baterias ou da X-T3 bem que saibam que não tem o mesmo sistema de baterias da X-T4 portanto ela manteve o formato das anteriores para quem já tem outras máquinas que utilizam essas baterias isso é bom outro ponto a destacar para os profissionais é que realmente ela só tem um slot de cartões SD e não tem os dois slots nem estão tão acessíveis na lateral porque este espaço pensou que agora foi ocupado pelo estabilizador pelo Ibis e passamos a ter então o cartão também por baixo e só temos um cartão e por fim para quem procura qualidade estamos a falar em termos megabits do vídeo ela tem um buffer ela faz só os 200 e não faz os 400 portanto essas são as principais características que nós temos aqui a destacar se uma pessoa me disser que faz fotografia de concertos eu diria esta câmera é uma boa aposta como devem imaginar o sensor que já é um sensor retroiluminado portanto é muito mais sensível a pouca luz é excelente ali não vamos utilizar exposições de 1 sobre 8000 provavelmente portanto essa câmera irá adaptar-se perfeitamente a isso em termos de bateria ela está um pouquinho mais otimizada como a GT3 deve dar cerca de mais 50 disparos mas não é por aí todos sabemos que no mirrorless eu tenho que andar sempre com umas quantas baterias atrás porque é um formato que consome muita bateria vou ligar agora a câmera ao ao ecrã eu tirei hoje umas fotos confesso que já fui sair para tirar as fotos eram quase 5 e meia da tarde portanto já tinha pouca luz e em lugar de vir aqui também mostrar-vos umas imagens todas perfeitinhas eu prefiro mostrar-vos direto da máquina o que é que eu fiz e vocês tirarem as vossas conclusões aproveitem agora enquanto eu estou a ligar isto se quiserem para deixar alguma pergunta estamos agora a ver o ecrã da da XS10 ok tenho tudo ativo portanto a primeira coisa que eu vou fazer é se calhar ir ao menu vou verificar que os menus seguem o formato estándar da Fuji nestas câmaras nas T's nas Pros nas XT200 nas XT100 nas XT30 nas XT3 portanto o formato estándar quem já sabe utilizar uma sabe utilizar todas as outras e aqui no primeiro menu não temos grandes novidades tirando que já temos o Chrome o FX Blue que vinha na XPro3 e em termos de simulação de filme nós vamos ter deixa-me só pegar aqui o meu Batman para ser mais simpático olhar para ele vão ver que nós já temos aqui deixa-me só pôr a câmera em manual algumas alterações só no aspecto dos menus por exemplo os simuladores já trazem cromaticamente alguma diferenciação que nos facilite perceber qual é que nós estamos a utilizar mas aqui até agora não temos nada de novo pelo contrário inclusive bem traz também o que já vinha na XT4 o Eterna Bleach Bypass não é propriamente um dos simuladores mais queridos mas pronto só para mostrar-vos que traz toda a oferta que nós encontramos numa XT3 ou numa XT4 por aqui não vemos grandes novidades vamos encontrar sim aqui obviamente a novidade do estabilizador esta coisa que a XT3 não tem portanto este pode ser um dos pontos que as pessoas me colocariam como diferenciador e que me fariam optar por esta câmara em detrimento da XT3 e de resto temos o My Menu está tudo igual eu destacaria se calhar o menu Q como podem ver aqui agora já nos permite ter o fundo transparente e vermos aquilo que a câmara está a ver ou ter um fundo preto e outra questão que foi melhorada aqui basicamente foi que nestes menus acho que estão aqui estes menus agora podem ter desculpa já não me lembro onde é que estão acho que tive aqui uma quebra mas pronto estava a dizer que as opções que nós tínhamos aqui na maior parte das câmaras a Fuji algumas eram aqui atrás de colocar o foco em automático em manual ou em contínuo desapareceu e passou a ser configurável através do menu mais uma vez passamos a tê-lo aqui nessas definições é onde eu faço e já não faço mecanicamente no exterior e aqui em termos de fotografia se repararem nós temos aqui oi não só o pasmo oi agora mas temos aqui o C1 C2 C3 e C4 o que é que são isto? são parametrizações são personalizações que nós podemos fazer da câmara e criar até quatro perfis utilizador eu vou dar-vos aqui um exemplo vou passar para aqui eu neste momento estou em manual como eu tinha a câmara abocado e quando eu passo para o o C1 vemos que eu tenho a câmara em prioridade da abertura consoante eu coloco a abertura que está azul a câmara me está a responder ao tempo de exposição mas ao mesmo tempo também tenho personalizado já um simulador de filme se eu passar para o C2 eu já passei aqui para uma prioridade ao shutter e por exemplo no C3 eu já coloquei a imagem quadrada e em sépia ok? e o ISO acho que está em automático exatamente portanto cada vez que nós estamos no C1 ao C4 não há forma de gravar estes menus isto é eu estando no menu por exemplo no C1 e se eu mudar agora para por exemplo um acros eu passo agora para o C2 se eu voltar para o C1 ele automaticamente já gravou portanto todas as configurações que eu fizer estando no modo ficam automaticamente gravadas neste modo e isto pode facilitar a vida a muita gente e mais uma vez está mecanicamente aqui em cima outra das coisas que realmente eu também esqueci-me de dizer é que esta câmara a semelhança da XT30 e da XT20 volta a ter um flash na câmara eu pessoalmente não sou muito fã deste flash acho pouco potente mas o que é certo é que pode safar em algumas situações pessoais pode ser de grande mais-valia vamos ver aqui só mais um menu da câmara este menu a semelhança da X Pro onde nós selecionamos se estamos a fotografar em disparo contínuo se em bracketings nós estamos a fazer um panorâmico pronto a maior parte das câmaras a fuja tinha o botão do lado esquerdo da câmara por baixo tinha uma seleção para isto aqui é mais um botão que desaparece e passa a estar dentro do menu indo um pouco para o material que eu fiz hoje uma das coisas que as pessoas mais destacam desta câmara realmente tem a ver com o estabilizador eu fiz estas filmagens todas com a câmara na mão e fiz algumas câmaras lentas e realmente nós podemos ir aos 240 frames o que dá-nos umas imagens em termos de vídeo bastante cinematográficas aqui basicamente o que eu fiz foi alterar o o simulador de filme e se vocês repararem eu vou voltar a pôr quando eu tenho o ISO em automático eu notei que a câmara faz um pequeno parece que faz uma pequena medição de luz vai um pouco a escuro e volta e a partir daí ele estabiliza e coloca-nos uma uma um ISO feito esta leitura todos estes movimentos de foco estão a ser com foco automático portanto não estou a fazer nenhum trabalho manual tentei usar a câmara da forma mais básica possível para não pôr aqui entropia neste material que nós estamos a ver nós temos aqui algumas imagens feitas portanto estão acros onde eu puxei o contraste vemos aqui bastante grão porque eu já estava com o ISO está ali 3200 a 1 sobre 125 portanto já era quase noite e eu tinha colocado se repararem o grão mexe-se ligeiramente não sei se conseguem ver isso e aqui algum grão que foi colocado no máximo um grão processado pela câmara há uma coisa que confesso que me agrada e que foi uma das coisas que eu sempre me queixei um pouco da Fuji era o não ter acesso a toda a informação no ecrã ok agora por exemplo eu aqui desliguei o som da câmara e fico ali com aquele ícone amarelo a mostrar-me que eu estou sem som durante toda a navegação que eu faço da câmara portanto é uma configuração que realmente já não faz sentido mas pronto ela continua ativa no ecrã de resto aqui embaixo realmente nós temos toda a informação muito bem organizada e que eu consigo saber se eu tenho este fichero em RAW se está em JPEG em que formato JPEG consigo ver qual é o simulador que eu utilizei a temperatura o dynamic range o ISO compensação se eu estiver a utilizar compensação abertura portanto está lá tudo no ecrã e isso para mim realmente melhorou bastante a forma como a informação é apresentada em termos de acabamento das fotografias fiquei muito mesmo muito satisfeito portanto para mim não não é não olho para essas imagens deixa eu aumentar não olho para este para este acabamento como um acabamento inferior em relação ao acabamento que eu poderia obter com uma das minhas câmaras o único sim que eu detectei é que realmente o viewfinder não tem o detalhe que tem o viewfinder da X-T3 e nesta situação em particular eu não utilizaria o shutter A1 sobre sobre 8000 não é mas normalmente no meu trabalho eu tenho que utilizar e esta câmera realmente não me vai dar esse shutter que mais é que eu posso dizer-vos sobre a câmera em geral estamos a falar de uma câmera que está no intervalo de 90€ para a X-T3 e de mais 145 para a X-T30 eu sou apologista depende do budget que cada um tem e do que é que cada um quer portanto se vocês que estão a ver agora quiserem apresentar o vosso cenário e quiserem dizer porque ponderariam adquirir esta câmera ou em que condições adquiriam utilizar eu posso responder eu pessoalmente escolheria a X-T3 por mais 95 ou 96€ em relação a X-S10 os motivos já os coloquei aqui são muito simples o Viewfinder o Viewfinder tem muito mais detalhe o Viewfinder honestamente para o tipo de fotografia que eu faço não é uma coisa que eu procure que não é uma coisa que vai ter assim uma necessidade e que essa realmente tem e os 1 sobre 8000 no shutter para mim são fundamentais eu achei também o monitor mas isso não é hipótese o monitor tinha que ser assim aliás deixa eu passar aqui vou passar para a câmera que é mais fácil esses monitores eu os acho em termos de ligação de eixo mecânico eu os acho bastante delicados não tem a ver com esse ser mau em particular ou outro ser bom eu acho que esse formato é um formato muito delicado e quando nós temos que trabalhar na rua e é um tipo de trabalho pesado é mais um dos pontos frágeis da câmera e estamos a falar de uma câmera que não é não estou em erro mas eu vou confirmar aqui mas eu diria que não, não é não é uma câmera a Stank Water Weather Resistant como a X-T3 então esses são os fatores pelos quais eu escolheria outra câmera em termos de vídeo onde realmente o estabilizador IBIS poderia ser aqui um elemento diferenciador nós utilizamos no estúdio gimbals portanto temos estabilizadores e eles já fazem esse trabalho por nós portanto não vamos fazer grandes filmagens com o estabilizador a mão de resto eu acredito que há aqui algumas características foram colocadas nesta câmera nomeadamente eu gostei muito da forma como a informação é apresentada no ecrã e por exemplo como os simuladores já trazem cromaticamente atrás uma identificação de qual é o simulador o que me vai permitir mais rapidamente perceber no momento em que estou a fotografar se cheguei ao simulador que pretendia ou não antes do que ter que estar a ler um a um ou só estar a ver o íconcito que os diferencia monocromaticamente eu acredito que tudo isso vão ser novidades que vêm dessa câmera e que vão passar por updates firmware para os outros modelos de resto eu para mim é a câmera da mesma forma que a X-T3 colocou em causa a X-H1 eu acho que esta câmera vai colocar em causa a X-T30 ou uma possível a X-T40 ou não sei o que é que mais é que vão poder colocar numa X-T40 tendo em conta a proximidade de pricing entre esta câmera e aquela que me faça duvidar desta de resto eu optaria sem dúvida por esta câmera em relação a X-T30 e posto isto eu não tenho muito mais a dizer-vos sobre a câmera gostei não é uma X-T3 não é uma X-T de um dígito e acho que vai ter uma aceitação no mercado muito grande não é para mim se eu tiver que colocá-la no grau de câmaras a Fuji eu diria que ela está entre a X-T30 e a X-T3 só que com um processador mais atual não é? nós estamos a falar de uma X-T3 que tem dois anos mas esta tem um mês portanto obviamente ela vai ter tecnologia mais recente tecnologia que vai ter uma maior capacidade de updates firmware mas vai ter sempre essas limitações por exemplo em termos de shutter mecânico será sempre um sobre quatro mil ou o viewfinder ter aquela definição em termos de pixels dois mil e três centímetros e tal versus os três mil e picos da X-T3 ok o Ricardo me está a perguntar aqui se tenho aqui algum vídeo em câmera lenta para passar eu acho que tenho alguma coisa não esperem não vai ser muito diferente de uma X-T4 deixa eu ver se tenho aqui alguma coisa por acaso não tenho mas não quer dizer que eu não possa fazer um agora e percebermos do que é que ela é capaz que eu não posso fechar aqui sem a semelhança da X-T4 quando nós colocamos a câmera em modo de filmar o menu automaticamente adapta-se só a filmagem e vou filmar quatro vezes mais lento a outra coisa que por acaso eu não mencionei e que eu achei simpático na traseira da câmera ela só tem aqui realmente o joystick e dois botões aqui que são o menu e o back eu adoro aqueles quatro botões que a X-T3 e a X-T4 tem e acho que a X-T2 também o 4Pad para além do joystick foi retirado o 4Pad em compensação nós temos aqui três botões na zona superior até temos um aqui mesmo ao pé do Viewfinder que é personalizável onde eu por exemplo coloquei diretamente a temperatura de a temperatura de cor eu pessoalmente não sou mega fã deste formato de ir dígito a dígito mas pronto eu vou filmar aqui um pouco para vocês verem ela é touch screen outra coisa que eu também não sou mega fã mas não me chatei se houver e vamos filmar então aqui o nosso Batman já chega portanto eu filmei aqui em câmera lenta quatro vezes mais lento do que a velocidade real pode-se notar ali na coluna nós conseguimos ver o batimento isto é um dos principais problemas filmar em câmera lenta e agora conseguem ver isto é um jack dos fones a passar à frente eu posso dizer que estava a passar uma velocidade bastante rápida provavelmente não foi o exemplo mais feliz que eu podia fazer vou fazer outro deixa-me ver aqui o que é que nós podemos fazer espera lá que eu sou canhoto mas não está a correr muito bem ok 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 estou subindo aqui outro eu caí de mão porque realmente com a mão esquerda não é o meu o meu forte é bonito ver a quantidade de cabos que eu tinha ali atrás dá para ver a textura do vinho dá para ver a volumetria portanto eu posso dizer que sim em termos de vídeo estou bastante satisfeito com o que esta que esta câmera nos pode dar em termos de detalhe posto isto eu vou dar-vos agora mais 15 segundos não sei se alguém tem alguma questão específica sobre sobre a XS10 ou alguma questão queira colocar em relação ao seu trabalho se esta câmera se aplica ou não caso contrário realmente eu não tenho muito mais novidades aqui a dar-vos é uma câmera que fica ali para mim intermédia já traz algumas novidades em termos de usabilidade em termos de de alguns menus rápidos de acesso rápido o menu Q ser parametrizável e de resto aquelas características que nós já já falamos um pouco e que eu já vos apresentei uma coisa que eu destaco é que eu noto muito entre as câmaras a XT3 por exemplo a XT30 nós notamos uma diferença muito grande em termos de construção em termos do acabamento físico e do toque da câmera e esta XS10 está completamente do lado da gama da XT3 e não da XT30 ninguém ninguém tem uma pergunta então posto isto acho que vamos todos embora se tiver alguma questão eu ainda vou ter a câmera comigo alguns dias até devolver a Fuji portanto se tiver alguma questão específica que queiram ver esclarecida já sabem podem ir no meu Instagram podem ir aqui no Youtube Facebook enfim por todos os contactos que vocês têm meus podem chegar lá e deixar a vossa questão específica que eu irei fazer um teste e apresentar-vos os resultados posto isto eu quero agradecer a vossa a vossa sim Ricardo mas valeu a pena e acho que ficou melhor com o vinho quero agradecer terem estado aqui comigo em direto e quero obviamente também agradecer a Fujifilm a disponibilidade em deixarmos a câmera para fazer esta pequena apresentação eu durante a semana ainda irei fazer provavelmente um post no blog a falar sobre algumas fotografias mas já do ponto de vista mais técnico da fotografia e mais vocacionado para quem como eu utiliza como um meio como um meio profissional muito obrigado uma boa noite e uma boa semana e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.